Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 5º Festival de Cantares da Estrela 2016. É com muita alegria que nos encontramos mais um ano nesta casa que é de todos nós, nesta freguesia de missionários e de grande cultura musical onde hoje formamos a Constelação de Deus à volta da nossa Estrela Maior, Maria, a Virgem das Candeias. Esta noite tem um valor inestimável para a nossa ilha, para o nosso concelho, a nossa freguesia e todos aqueles que nos acompanham de longe ou de perto, porque ao som dos diversos acordes e cantares vamos mostrar-nos iguais no amor ao que nos imortaliza, a música e a nossa Mãe Virgem das Candeias. Antes de abrirmos oficialmente esta noite memorável, queremos aproveitar para agradecer a todos aqueles que, direta ou indiretamente, estiveram relacionados com este Festival, por mais modesto que possa ter sido o seu contributo. Foi graças à sua colaboração que este se tornou possível. No entanto, não podemos deixar de efetuar alguns agradecimentos especiais, nomeadamente ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Madalena, ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, ao Sr. Presidente da Casa do Povo da Candelária, ao Conselho dos Assuntos Económicos Paroquiais, ao Sr. Padre Marco Martinho e Sr. Padre Gaspar Pimentel, ao grupo de catequistas desta paróquia, à RTP Açores, na pessoa do Sr. Roberto Moraes e sua equipa, à Rádio Pico e à Pico TV, agrupamento 808 do Corpo Nacional de Escutas, ao Sr. Eugênio Pereira, à Sra. Heloísa Nogueira, ao Sr. João Silveira e ao Sr. Vasco Paulos, e a todos os grupos participantes deste quinto Festival. Feitos os agradecimentos e à semelhança dos anos anteriores, vamos iniciar este quinto Festival de Cantares à Estrela 2016, com a cantata oficial do ano anterior. E vai ser executado, portanto, pelo Grupo Coral da Paróquia de Nossa Senhora das Candeias. Irão interpretar uma música denominada A Estrela Maior, autor da letra, Padre André Rezendes, e o autor da música, Laurindo Cardoce. Obrigado. 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 Foram tantos os momentos que vivemos neste trilo Cantemos com sentimento a estrela de mais frio Já cantamos as janelhas, o Natal é terminado Hoje há virgem das campanhas, o conselho fica honrado Vem de lente do ora, o mestre lá de loucente Doce de Nossa Senhora, vem Jesus para toda a gente Severei o tonelos, noite de tarde em canteira Cantam à Mãe de Jesus, virgem que nos presenteia Louvem-se na feguesia, corações cheios de amor Todos louvando Maria, no seu colo redentor Já cantamos as janelhas, o Natal é terminado Hoje há virgem das campanhas, o conselho fica honrado Vem de lente do ora, o mestre lá de loucente Doce de Nossa Senhora, vem Jesus para toda a gente Vem de lente do ora, o mestre lá de loucente Saudamos os que aqui estão, cantando a estrela via Seus cantos e devoção, amor a Virgem Maria Todos encontram lugar, nas horas de aflição Nenhum fica sem lucrar, a pensão da nossa mãe Já cantamos as janelhas, o Natal é terminado Hoje há virgem das candeias, o conselho fica honrado Vem de lente do ora, o mestre lá de loucente Doce de Nossa Senhora, vem Jesus para toda a gente Já cantamos as janelhas, o Natal é terminado Hoje há virgem das candeias, o conselho fica honrado Vem de lente do ora, o mestre lá de loucente Hoje há virgem das candeias, vem Jesus para toda a gente Hoje há virgem das candeias, vem Jesus para toda a gente Hoje há virgem das candeias, vem Jesus para toda a gente A música também é obra das mãos do Senhor E por isso devemos utilizá-la para a glória do seu nome Não foi por acaso que Sebastian Bach referiu A música tem por finalidade glorificar a Deus e cumprir seus propósitos E porque as crianças são as prediletas de Maria Estas vão juntar-se aos adultos e mostrar que os anjos também louvam a mãe de Jesus Eles vêm pelo segundo ano consecutivo e são o primeiro grupo da noite O coro infantil de Nossa Senhora da Piedade Constituído por 17 participantes Vão interpretar a música Luz de Salvação E o autor da letra e música Gonçalo Brum Lembramos agora que quem estiver interessado em adquirir o CD comemorativo da edição anterior Da Cantata às Estrelas, portanto da 4ª edição Temos à venda no quiosque à saída da igreja do lado esquerdo Temos à venda no quiosque à saída da igreja do lado esquerdo Temos à venda no quiosque à saída da igreja do lado esquerdo Temos à venda no quiosque à saída da igreja do lado esquerdo Obrigado. 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 Todos nós te adoramos, nossa luz de salvação. Obrigado. 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 Denis Diderot encaminha-nos para o segundo grupo a atuar esta noite, quando refere nas suas reflexões que só Deus e alguns génios raros continuam a avançar pelo caminho da novidade. Da vontade de dar a Deus o melhor do seu templo, as crianças da Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico formaram o seu coro, como quem expressa já o conhecimento musical desta tradição. Deixamos convosco a primeira estreia da noite, o grupo da Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico, constituído por 35 participantes, e irão interpretar a música Senhora das Candeias, Nossa Estrela, autor da letra Professora Noelia Machado e autor da música Milton André. Queremos recordar que estamos em direto esta noite na Rádio Pico, na internet pela Pico TV e pontualmente em direto pela RTP Açores. Obrigado. 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 Amém. 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 As estrelas adoradas Lua, sol, morte de guia Mãe do céu abençoada Lua, sol, morte de guia Mãe do céu abençoada Nasciste no Oriente Ó Senhora, goste e cura Estrela resplandecente Mãe de Deus e da doçura Ó Senhora das Candeias Nas estrelas adoradas Lua, sol, morte de guia Mãe do céu abençoada Lua, sol, morte de guia Mãe do céu abençoada Mãe do céu abençoada Lua, sol, morte de guia Mãe do céu abençoada Lua, sol, morte de guia Mãe do céu abençoada Nossa Senhora das Estrelas Cheia de graça e de luz É a Rainha mais bela Por ser a Mãe de Jesus Ó Senhora das Candeias Das Estrelas adorada Lua, sol, morte de guia Mãe do céu abençoada Lua, sol, morte de guia Mãe do céu abençoada Mãe do céu abençoada Mãe do céu abençoada Lua, sol, morte de guia Mãe do céu abençoada 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 Oh, só o norte de Guia, vem do céu abençoado. Saúde, boas e estrelas, desde o tão alegre dia. Por vermos em todas elas, a imagem de Maria. Oh, senhora das candeias, das estrelas adoradas. Tua só o norte de Guia, vem do céu abençoado. Tua só o norte de Guia, vem do céu abençoado. Do extremo do conselho viemos aqui, senhoras, Para mostrar ao mundo inteiro, de todo o povo que adora. Oh, senhora das candeias, das estrelas adoradas. Tua só o norte de Guia, vem do céu abençoado. Tua só o norte de Guia, vem do céu abençoado. Tua só o norte de Guia, vem do céu abençoado. O norte de Guia, vem do céu abençoado. E também para todos nós, uma noite abençoada. Tua só o norte de Guia, vem do céu abençoado. Tua só o norte de Guia, vem do céu abençoado. sobre a música. Quis escrever músicas que fizessem as pessoas sentirem-se felizes, música que ajuda e cura, porque eu acredito que a música é a voz de Deus. É com este pensamento que nos chega do coração do nosso Conselho e nos dá a alegria da sua companhia desde o início deste festival o quarto grupo, o grupo da Paróquia Matriz de Santa Maria Madalena. Conta com 40 participantes, irá interpretar a música Oração à Estrela Mãe, o autor da letra é Anselmo Luís e o autor da música é professora Madalena Soares. Oração à Estrela. 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 Jesus, Filho de Maria, Vós sentes o nosso atento, Vós que somos peregrinos, caminhando por Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Senhora do manto branco, Senhora das mãos e esquias, queremos dar-vos um tanto, tecido de ave maria. Senhora do manto lindo, mostrai que sois nossa mãe. Senhora do manto lindo, mostrai que sois nossa mãe. Olhai para nós, sobrinho, e sobriremos também. Olhai para nós, sobrinho, e sobriremos também. Senhora do manto lindo, mostrai que sois nossa mãe. Senhora do manto lindo, mostrai que sois nossa mãe. Olhai para nós, sobrindo, e sobriremos também. Olhai para nós, sobriremos também. Olhai para nós, sobriremos também. Senhor, é do manto lindo, mostrai-te, sois nossa Pai. Senhor, é do manto lindo, mostrai-te, sois nossa Pai. Olha em Pai a nós subindo e subimos também. Olha em Pai a nós subindo e subimos também. Senhor, é do manto lindo, Senhor. Senhor, é do manto lindo, mostrai-te, sois nossa Pai. Senhor, é do manto lindo, mostrai, sois nossa Pai. Olha em Pai a nós subindo e subimos também. Olha em Pai a nós subindo e subimos também. Olha em Pai a nós subimos também. Senhor, é do manto lindo. Senhor, é do manto lindo. Lembramos mais uma vez que quem estiver interessado em adquirir o CD do 4º Festival de Cantares à Estrela pode fazê-lo no mercadinho aqui ao lado, no ato da igreja. Que bom é estarmos aqui a louvar a nossa mãe, a Estrela das Candeias. Santo Agostinho dizia-lhe muitas vezes, quereis cantar louvores a Deus, sede vós mesmos o canto que ides cantar. Vós sereis o seu maior louvor, se o viveres santamente. Continuando no concelho vizinho das lajes do Pico, chega-nos com adorável presença o 7º grupo, o grupo da paróquia de São João, constituído por 20 participantes. Irão interpretar a música Cantares às Candeias, autor da letra e música Padre Ruben Pacheco. Vamos lá. Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AUTOR DA LETRA ALBINO TERRA GARCIA AUTOR DA MÚSICA DESCONHECIDO Canyon A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Viram candeias acesas da Senhora que nos guia, entre tantas incertezas que vivemos dia a dia. Cante, vai a luz da vida, os corações e as ideias, os que procuram parida, da Senhora desta vez. Obrigado. Cante, vai a luz da vida, os corações e as ideias, os que procuram parida, da Senhora das Candeias. A luz da vida, os corações e as ideias, os corações e as ideias, os corações e as ideias, os corações e as ideias. Obrigado. 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 E já o grande Beethoven nos dizia que a música é uma revelação superior a toda a sabedoria e filosofia. E na comunidade vizinha, o lugar do monte, vive-se a música e sente-la também. Obrigado. É neste sentido que revelamos o próximo grupo, que vem da comunidade vizinha do Curato do Monte, o nono grupo, Grupo Coral do Curato do Monte de Santo António, constituído por 32 participantes, na qual irão interpretar a música Senhora Dá-nos Amor, autor da letra e da música Fábio Silveira. Obrigado. 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 B engine narratives. Obrigado. 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 com a ustedes. Bego em todos eles, dizendo o que se envolve. Nosso Jesus, nos trazemos nosso cantar, ilumina com a saúde, nosso mundo o carincai. Pois o povo medianeiro, nossa graça faz-nos viver. Desta terra que és perdoeira, as almas vêm aquecer. Senhora, dá-nos amor, para a voz de Jesus e Pai, Vossa Mãe e Mãe do Senhor, abraçai-nos com Vosso Mãe. Senhora, dá-nos amor, para a voz de Jesus e Pai, Vossa Mãe e Mãe do Senhor, abraçai-nos com Vosso Mãe. Nesta noite sonja e espelha, que nos brilha da juridão. Nesta luz tão forte e tão firma, que unida nosso coração. Ao encontro da Tua luz, do conforto do Teu amor, salve a Mãe de Cristo Jesus, em Teu povo confetou. Senhora, dá-nos amor, para a voz de Jesus e Pai, Vossa Mãe e Mãe do Senhor, abraçai-nos com Vosso Mãe. Senhora, dá-nos amor, para a voz de Jesus e Pai, Vossa Mãe e Mãe do Senhor, abraçai-nos com Vosso Mãe. Senhora, dá-nos amor, para a voz de Jesus e Pai, Vossa Mãe do Senhor, abraçai-nos com Vosso Mãe. Senhora, dá-nos amor, para a voz de Jesus e Pai, Vossa Mãe do Senhor, abraçai-nos com Vosso Mãe. Senhora, dá-nos amor, para a voz de Jesus e Pai, Vossa Mãe, Vossa Mãe. Senhora, dá-nos amor, para a voz de Jesus e Pai, Vossa Mãe do Senhor, abraçai-nos com Vossa Mãe. Obrigada. Vitor Hugo partilha connosco um pensamento. A música expressa o que não pode ser dito em palavras, mas não pode permanecer em silêncio. É esta a missão do próximo grupo que, através das vozes e da música, expressa a sua alegria louvando Maria. Connosco, o décimo grupo, coro da paróquia matriz do Santuário de São Mateus, constituído por 18 elementos, irão interpretar a música O Coro dos Anjos Canta, autor da letra Nuno Egino e autor da música Padre Nuno Queiroz. Obrigada. 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Pai de Jesus, Pai de Jesus Descendência de Abraão Seu Filho lhe dá a mão E sova cheia de graça Ave Maria, Ave Maria Teu rosto é luz Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria Ao mil de cerca de Deus Salva o mais alto dos céus E de lá nos abençoa Ave Maria, Ave Maria Teu rosto é luz Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria 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 Obrigada. 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 Estrelas, noites de alegria, são tantas e belas nesta freguesia. A estrela maior, virgem das canaias, andilhas o amor, o amor que semeias. Cantemos a estrela, nossa padroeira, ela é a mais bela, para nós a primeira. Cantemos a paz, é fé necessária, rainha da campeonária. Oito anos passaram, tudo começou. Estrelas brilharam, e não mais caro, e ano após ano, canta a devoção, com valor humano, nesta tradição. Cantemos a estrela, nossa padroeira, ela é a mais bela, para nós a primeira. Cantemos a estrela, nossa padroeira, rainha da campeonária. Cantemos a estrela, nossa padroeira, rainha da campeonária. Cantemos a estrela, nossa padroeira, ela é a mais bela, para nós a primeira. Cantemos a estrela, rainha da campeonária. Rainha da campeonária, rainha da campeonária. Cantemos a estrela, nossa padroeira, ela é a mais bela, para nós a primeira. Cantemos a estrela, nossa padroeira, rainha da campeonária. Aplausos. 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 Estamos a chegar ao término do nosso 5º Festival de Cantares à Estrela Foi uma enorme alegria e satisfação estarmos aqui todos juntos nesta noite linda de estrelas e melodias Vamos finalizar com o Grupo da Casa completando assim as 12 atuações previstas para a edição deste ano O 12º Grupo, Grupo da Paróquia de Nossa Senhora das Candeias na qual irão interpretar a música A Estrela das Candeias autor da letra José Carlos Costa e autor da música Marco Leal A Estrela das Candeias A Estrela das Candeias Obrigado. 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 No coração desta gente, Senhor é estrela polar, no altar à nossa frente, por todos nós a olhar. A estrela das canneias está lá no céu a brilhar, passa pelas tuas valhas, dá fé ao teu cantar. E no colo de Maria, sentiu ao mar de luz, nossos passos aluviam, no caminho de Jesus. E na hora da partida, fica aqui a nossa prece, que sejas a mãe querida, que seus filhos não esquece. A estrela das canneias está lá no céu a brilhar, passa pelas tuas valhas, dá fé ao teu cantar. E no colo de Maria, sentiu ao mar de luz, nossos passos aluviam. A estrela das canneias está lá no céu a brilhar, passa pelas tuas valhas, dá fé ao teu cantar. E no colo de Maria, sentiu ao mar de luz, nossos passos aluviam. No colo de Maria, sentiu ao mar de luz, nossos passos aluviam. No colo de Maria, sentiu ao mar de luz, nossos passos aluviam. Obrigada. 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 E assim finalizámos o nosso 5º Festival de Cantares à Estrela 2016. Sinceramente desejamos que esta noite vos tenha sido agradável e apreciada como a nós e principalmente que tenhamos cumprido a nossa homenagem e o nosso preito à nossa padroeira, razão de ser e de estarmos aqui em cada dia 1 de Fevereiro desde 2008. Agora gostaríamos de proceder à entrega de umas lembranças, nomeadamente ao Sr. Padre Marco Martinho e ao nosso novo parco, o Padre Gaspar Pimentel, convidando-o aqui a deixar umas pequenas palavras de despedida. Obrigado. Umas breves palavras a todos vós que estáis aqui ainda. Só relembrar um simples facto que quem chega, quem entra na nossa freguesia, logo na entrada, quer no monte, quer no campo raso, depara-se logo com os símbolos da nossa freguesia e um deles é um instrumento musical. Hoje foi prova que na Candelária canta-se, hoje foi prova que na Candelária congrega-se e aquece. A música hoje iluminou a nossa vida, aqueceu os nossos corações nesta noite fria. E a todos quero felicitar e agradecer a presença, desde o elemento mais pequenino até àquele que tem muito a oferecer, não só de vida, mas também de experiência. E dirijo já um convite a todos os que estiveram aqui presentes, não só a assistir, mas também a participar, a dar do seu trabalho. Daqui a um ano, regressarmos todos para louvarmos e cantarmos à Nossa Senhora, à Nossa Padroeira. Mais nada tenho a acrescentar, a não ser o muito obrigado a todos. Um agradecimento aqui à Sara e ao Fábio, que fizeram um trabalho belíssimo. Um agradecimento à Junta de Freguesia, na pessoa do Sr. Presidente da Junta, à Câmara Municipal, à Comunicação Social, que muito fazem que é difícil ter que ligar esta quantidade imensa de cabos. Existe trabalho nosso. Muito obrigado. Aproveitem a festa e amanhã festejamos a Nossa Padroeira. Por isso, também estão convidados amanhã a estar presentes. Novamente, obrigado. E agora convidamos-nos todos a cantarmos juntos o hino de Nossa Senhora das Candeias e assim deixando também uma palavra a todos aqueles que nos acompanharam de longe, através da Pico TV, deixando-vos uns votos de uma boa noite. E então, para todos agora... Boa noite. Até para onde Deus quiser. Até para onde Deus quiser. Que o céu tão longe é perto Clarão de luz Sobre a miséria humana Dai-nos Jesus Gritem-nos nós, oh sanas Mãe de Jesus Aceitam em nossas almas Somos de luz Tornando as nossas salvas Teu patroado Te contem graças mil E o desgraçado Conduz ao bom de ti Salve a senhora Luz é o que nos guia Nossa alegria Na dor que nos defora Divida, flores, anima, colada Eu quero uma boa Venha assim se apagada Clarão de luz Sobre a miséria humana Dai-nos Jesus Vindemos nós, oh sanas Que o céu tão longe é o que nos guia Que o céu tão longe é o que nos guia